Ô cubijo, tá mal onde começaram a se virar nos 30 anos O participante de hoje era Dil Brando Assistente, o que você espera da apresentação do Dil Eu acho que o Dil vai Nossa resposta é de opinião Você pode parar de me interromper seu gordo filho da... Não, obrigado Dil Brando, pode subir no palco Obrigado, eu posso estar Eu vou mostrar o seu caso depois dos crios Pessoal, eu vou mostrar o seu programa E eu trouxe o meu amado para descartar E eu vou mostrar o seu programa Então se vira nos 30, ó Nossa, que lixo Não acredito que perdi meio tempo vendo essa bosta fudida Não importa se vocês perderam ou ganharam O que importa é que participaram E eu amo todos vocês Pessoal, eu vou mostrar o meu amado Eu vou mostrar o meu amado